É isso aí, galera. Essa cebola tá levando a gente pra pegar o táxi da água. Pra gente ir pra um mall, pro shopping, fazer compras. Olha como ele é. Um homem que sabe contar. E ali, o táxi da praia. Olha que coisa legal. Nossa! Onde está, Iris? Iris, você tá vendo o táxi da praia? Táxi do mar. Olha que legal. Vamos nessa, amiga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. É isso aí, galera. Continuem acompanhando a nossa viagem. Tá bom demais. Só tem um problema. O cabelo vai pegar umidade. Telefone bacana e tome mensagem. Alô. Que legal. Oi, mãe. Você fica me ligando. Eu vou pagar muito curto o carro. Olha que legal. Tá, galera. Depois a gente continua.